E aí, turma boa! Casa e jardim, coisa boa estar aqui com vocês. Vocês viram aí, nos últimos stories das meninas, a nossa casa, que é real. E aí eu vou mostrar a nossa garagem. Estou aqui no nosso quintal, o pessoal trabalhando e tudo mais. Olha que coisa maravilhosa. Para quem gosta de plantinhas, para quem gosta de plantinhas. Mas eu quero mostrar para vocês a nossa garagem. Tem a parte de decoração, sim, mas é uma garagem real, como eu vou mostrar para vocês. É uma garagem organizada. É difícil, né? Mas aqui, com todo esse lance de deixar as ferramentas, as caixas, aí entra a parte da decoração. Isso facilita também a organização, como a gente está vendo aqui. Claro que isso é uma parte de decoração, proibido parar e estacionar. Mas é legal também que você pode fazer na sua garagem, imaginar tudo que você pode colocar aí nesse espaço, seja grande ou pequeno. Aqui é o painel de ferramentas. Ferramentas de verdade, tá? Tudo bonitinho. Eu não cheguei a usar no ar, mas em um ensaio, a gente estava preparando um quadro, eu estava fazendo uma caixa e tudo mais, e aí utilizei também esse painel de ferramentas. E a parte que eu mais amo, né? A nossa parrilha está aqui, ó. Não tinha essa parrilha, agora tem. E o legal dessa parrilha é que você consegue colocar em qualquer canto da casa. Hoje está aqui na garagem, ó. Olha o tamanho dessa criança. Mas quando a gente faz churrasco mesmo, a gente põe lá na quadra, claro, por causa do calor e tudo que a gente pode fazer aqui na nossa parrilha. Já fiz carne vermelha, já fiz frango, já fiz legumes. E essa parrilha aqui, que eu sou apaixonado, que eu sempre faço para você que acompanha o É de Casa, é bacana porque eu consigo controlar a temperatura, e com esse tamanho também eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está aqui. Casa e Jardim, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Isso aqui é uma lousa que a gente conseguiu colocar hoje na garagem. Mas sejam sempre bem-vindos. A casa é sua, a casa é de vocês. E a nossa garagem é linda, maravilhosa e organizada também. Um beijo.